Olá pessoal graças e paz a todos gente sejam super bem-vindos ao nosso canal eu sou a Daniele Conceição e estou aqui para mostrar para vocês hoje essa plantinha linda aqui que eu tenho e que pela primeira vez gente ela deu flores de umas bolinhas aqui eu gostaria de mostrar para vocês tá primeiro eu pesquisei muito gente vai poder trazer para vocês que espécie seria essa planta tá me disseram que seria um cacto a veloz e pelas características não é tá o cacto a veloz é uma planta até medicinal e ela quando você quebra um desses pauzinhos as hastes dela aqui ela sai um leitinho vou quebrar para vocês verem olha aqui ó a minha não sai tá vendo não tem nenhum tipo de leitinho não sai nada aqui dessa planta então ela não é um cacto a veloz tá é muito semelhante com essa também bem parecida mas não é a mesma espécie essa aqui é uma ripsalis tá então tipo de ripsalis negros já mostrei para vocês alguns outros existem vários modelos de ripsalis pelo tudo que eu pesquisei aqui é um modelo de ripsalis se você achar aqui você é um estudioso um botânico alguém que tem a definição aí certa de que ripsalis essa aqui você pode estar mandando aí comentando aí gente por favor porque eu tenho muitas plantinhas e às vezes é muito complicado da gente saber exatamente qual o nome é científico a espécie específica dessa plantinha aqui tá eu vou mostrar para vocês aqui ó tem essas partezinhas aqui ela não é o arroz porque parecido mas não é não tem ainda os grãozinhos aqui parecido com ripsalis aquele de arroz dela surgiu essas bolinhas aqui ó tá vendo então aqui ó deu as florzinhas a gente pode perceber que tá até secou aqui umas florzinhas aqui olha e deu essas bolinhas aqui nas pontinhas e as florzinhas elas estão até fechando um pouquinho olha aqui ó tá mas deu essas pontinhas aqui é uma florzinha bem branquinha miudinha aqui bem miudinha mesmo tá agora as florzinhas todas infelizmente secaram mas estão com as bolinhas aqui vocês podem perceber que tinha uma florzinha aqui bem na pontinha partezinha branca era da florzinha estava aqui ó tá vendo parte das florzinhas essa planta é uma planta muito fácil de cultivo muito simples você coloca aqui na minha casa está meia sombra tá ela não pega aquele sol direto tem na frente da casa tem que atrás pega menos só um pouquinho mais e menos só ainda tá pega só um pouquinho só da manhã mesmo aqui eu rego sempre o sol está seco então percebi que o solinho tá seco eu tô regando sempre a minha plantinha e ela é muito fácil de fazer muda tá o estilo dela esse aqui mesmo vai crescendo qualquer haste dessa gente que você quebrar você consegue fazer mudas então eu tenho algumas dessas aqui você percebe que aqui embaixo ela tá bem mais é volumosa e tá começando a crescer mais hastes maiores estão dando essas aqui tá então se você você quebrar né por exemplo aqui uma haste dessa aqui você já coloca na terra a gente daqui a pouco já tá com a sua mudinha efeito com ser uma planta dessa você faz um monte de mudas de ripsales tá é uma planta super simples de cultivo muito bonita tá eu tenho uma fotozinha dela com a flor eu vou colocar mostrar para vocês aqui também no vídeo tá e deixo para vocês a sugestão dessa planta aqui se você quiser ter na sua casa essa plantinha muito bonitinha sem complicação ela sempre dá essas haste zinhas aqui eu normalmente ó ela vai dividindo em quatro pontas tá vendo três quatro eu já quebrei também algumas né três quatro pontinhas e vai crescendo crescendo se multiplicando ficando essa coisa maravilhinho da gente de deus e sabe que eu amo a natureza como tudo aí que deus fez e precisava que compartilhar com vocês dessa plantinha muito bonita tá como sempre eu faço gente antes de deixar essa mensagem aqui eu vou pedir para você gente que inscreva-se no nosso canal aí eu tenho botãozinho embaixo tendo ladinho aí a marca d'água escreva-se se inscreva aqui então escreva-se no nosso canal gente compartilhe né comente deixe seus comentários você conhecia se você sabe o nome todo científico dessa planta aí me ajude também tá bom galera e deixe né seu like aí para ajudar o nosso canal também tá bom então vou deixar para vocês como eu sempre faço nos nossos vídeos uma porção da palavra de deus que esse nosso canal aqui não tem apenas o intuito de compartilhar com vocês plantas de receitas e muitas coisas que tem legais mas principalmente da palavra de deus tá eu vou deixar para vocês hoje provérbios deus 24 versículo 10 é um texto muito bonito caiu aqui gente meu bichinho passar e tá assim ó se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena minha bíblia tá aqui ó gente que palavra forte que o senhor fala conosco esse texto gente ele nos fala de força de dias de angústia acredito que muitos de nós estamos hoje vivendo dias de muita angústia gente dias de muitas aflições de muitas interrogações principalmente devido à quarentena que nós estamos vivendo dias né que você vive conflito indeciso sem saber do seu amanhã em tremenda angústia e quando nesses momentos nós nos entregamos a angústia né nós nos entregamos a aos problemas deixamos que eles sejam maiores que nós quando nós não alimentamos a nossa alma realmente nós nos sentimos fracos né nós nos sentimos pequenos nós nos sentimos sem força a nossa alma sabe nesse momento de angústia né para que a nossa força essa seja maior para que a gente consiga suportar e transportar as dificuldades as barreiras que nós vamos enfrentar nós precisamos gente buscar força em deus sabe alegria do senhor é a nossa força deus é o nosso refúgio é o nosso rochedo é o nosso porto seguro é a nossa esperança que quando no momento de angústia nós buscamos no senhor essa força esse fortalecimento esse alimento através da palavra de deus nós não ficamos esmoecidos nem frouxos no de angústias mas nós nos fortalecemos nos erguemos e nós continuamos na nossa caminhada nossa sabendo que deus está no controle de todas as coisas essa palavra que eu quero deixar para você hoje que deus te abençoe que nos dias da sua adversidade que eu não sei o que que você tá vivendo meu querido e minha querida mas que você venha buscar forças no senhor que você não venha esmorecer que você não venha desanimar que você não queira se suicidar em nome de Jesus e prende todo pensamento contrário todo pensamento de morte de desânimo mas que você venha se fortalecer na palavra do senhor lendo orando buscando a face do senhor pedindo a ele direção ele vem guiar os seus passos e com certeza você vai se levantar você vai reagir e você vai ser vitorioso em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida fica com vocês aí a nossa ripsales que Deus te abençoe que você possa plantando aí ó compartilhando com seus amigos a mensagem e as mudinhas da sua planta também um beijo gente fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus assim permitir um abraço fica na paz